Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise do seu caso, da sua história. Tem também as informações, além das opções de gravação privada, dos pacotes de atendimento online, onde a gente vai conversar ao vivo, né, vou te acompanhar durante três semanas, cinco semanas, aí vai depender de qual pacote você quer fechar e qual a sua necessidade. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim, Boa tarde, André, peço que não fale meu nome, me chamo Tal. Vou ser breve com a história longa. Sou casada há 17 anos. Casei com 13 anos e foi meu primeiro homem. Bom, a pornografia vem arrasando o meu casamento. Comecei a perceber ele distante. Fui atrás e peguei o celular e vi ele com pornografia. Falei que não gostei, me senti inferior às mulheres que ele estava vendo. É, então, isso acontece muito principalmente com mulher, né? A mulher se sente muito inferior e tal. E uma coisa que às vezes a mulher não entende é que o homem é muito acostumado com pornografia desde muito cedo. Eu não estou falando que isso é saudável. Então, aqui não estou entrando no mérito de ser saudável a pornografia, não. Porque tem gente que realmente fica muito viciado na pornografia. Tanto que depois nem consegue sentir tanto prazer no rala e rola pessoal mesmo, porque acostumou tanto o cérebro à masturbação e estar recebendo estímulos de vídeos pornográficos, que às vezes tem dificuldade de sentir prazer na relação real. Então, não estou falando que é saudável. Mas eu estou dizendo que o homem, ele, quando ele está olhando um vídeo pornô, por exemplo, ele não está te inferiorizando. Então, na cabeça dele, muitas vezes aquela pessoa que ele está, ele sabe que aquela pessoa, você é muito melhor que aquela pessoa que ele está olhando lá. Mas aquele contexto daquele vídeo excitou ele. Mas não significa que ela é mais gostosa que você. Ou que ele pensaria em trocar você por ela ou coisas do tipo. Mas entendo também esse pensamento de inferiorização. Se o cara pegasse a mulher assistindo vídeo de um cara, e aí ele visse que o cara é dotado, talvez ele também se sentisse inferiorizado. Então, tipo, fica vendo esses dotadão aí, aí ele olha pra ele, é... 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 Também, competição injusta, né? Entre muitas confusões dentro do assunto, fui clara falando o quanto ele me atingia e que com três gestações, minha barriga é o que me incomoda. Então, aí começa a olhar, porque eu tenho barriga, porque, então, quer dizer, aquela lata... É... Tá com a barriguinha sarada. Mas já estou superando isso. Perdi quase 20 quilos nos últimos meses. Minha autoestima melhorou, mas toda vez que vejo ele escondido vendo pornografia, mesmo após nossa relação sexual, foi me afastando cada vez mais dele. Ele falou que não faria mais, como sempre. Eu não acreditei. Bom, dessa última vez, no domingo, ela até coloca o dia aqui que foi. Eu fiz o improvável. Fiz fotos no nosso banheiro. Vídeos sensuais. Você fez fotos de você? Fez vídeos sensuais? Mordendo o dedinho. Perigo, hein, mulher? Essas coisas vazem. Cuidado. E enviei... E enviei sem reclamar e mostrar que tinha visto. E enviei sem reclamar e mostrar que tinha visto. Ele acordou, viu e veio me questionar. Eu falei que já que ele gosta, poderia me ajudar a melhorar, porque nunca tinha feito, sou iniciante. Nossa, mulher do céu. Ou seja, você quis fazer tipo um videozinho pornô. Ai, pra quê? Se fosse uma coisa que te acrescenta... Ai, não, mas eu gosto, né? Eu tenho fetiche. Só que você, mulher, não tá fazendo... Eu não vejo você fazendo isso porque é um fetiche seu. Eu vejo você fazendo isso porque você quer competir com as meninas do pornô. Então, sinceramente, eu não considero nada saudável isso. Eu fiquei imaginando agora. Tipo, se eu vejo meu namorado assistindo um vídeo de um gogoboy dançando. Então, eu vou querer dançar, colocar, sei lá, uma roupinha de... Vou colocar o quê? De bombeiro. Vou colocar uma roupinha de marinheiro, de bombeiro. Eu vou começar a dançar. Eu não me vejo. Ai, para. Imagina. Deus me livre. Nunca na vida me vejo fazer um negócio desse. Tá vendo? Agora, se fosse um fetiche meu, aí seria totalmente diferente. Não, é uma coisa que vai me agradar. Meu namorado também vai gostar. Então, beleza. Vai estar bom para os dois. Se ele gostou, porque já que procura na net, vai ver a esposa também fazendo. Não brigamos. Ele só falou que foi besteira. Na noite de segunda, ele tomou umas brejas e não tocou no assunto e eu também não. Hum, tá, beleza. Você fez os vídeos no domingo. Na noite de segunda, tomou umas brejas e não tocou no assunto. Na hora de deitar, eu perguntei mais uma vez o que achou. Se ficou bom. Se o vídeo e foto serviam para algo. Ele meio frio. Nós deitamos e ele veio me acariciar. No ato, ele falou o que ficou bom. Você gostou nessa fada de fazer. Hum, ele falou isso. Você gostou de fazer nessa fada? Eu falei sim. Bom, tá vendo? Se você de fato gostou, então pronto. Então encontraram um caminho aí, ó. Tá vendo? Você gostou de fazer nessa fada? Isso, eu gostei. Amei. Ai, que bom, então funcionou o negócio aí. Nunca pensei que tivesse toda essa capacidade. Bom, o assunto morreu aí. Olhares desconfiados de ambos os lados. Mandei mais algumas fotos e não falou nada. É, porque queira ou não é uma coisa, é uma novidade, né? Então assim, tipo, ele tá vendo a esposa dele tirar fotos do jeito que ele costuma ver as mulheres dos filminhos. Então, ele tá um pouco assustado mesmo. Então, meu anjo, eu já até respondi a sua pergunta, se você fez bem ou se fez mal, sem saber que viria essa pergunta. Escuta, escuta, tá fazendo bem pra você fazer isso? Ai, eu achei que ele ia gostar muito ou que ele fosse ficar muito bravo, mas... Escuta, ele tá assustado. Então, ele tá meio atônito. As brejas fez com que ele soltasse. Você gostou de fazer, né, safada? Então, me parece que é um caminho e você falou que sim, que você gostou de fazer. Por isso que eu falei, então parece que tá abrindo um caminho, tá abrindo uma trilha no meio dessa selva virgem. Tá abrindo... Por que selva virgem? Porque vocês não tinham entrado nesse terreno ainda. Então, me parece que tá abrindo uma trilha que vai ser boa pros dois. Me parece. De repente, você tá assistindo o vídeo agora, depois de um ano que você enviou o e-mail e você falou... E aí, você pode deixar nos comentários aqui, de repente, você pode falar... É que, às vezes, muita gente tem vergonha, não quer assumir, né? Tanto que a pessoa pede até não falar o nome, mas, de repente, a pessoa deixa... Ih, André, não, não deu nada certo. A gente até já se separou. Ou, de repente, você vem e fala... Nossa, André, essa trilha que abriu nesse caminho, meu Deus do céu, que a gente chegou no paraíso. Agora, meu filho do céu, agora a coisa pega fogo. Ih, nem pornografia. Ele tá vendo mais. É por isso que eu tô dizendo. Se eu fiz bem ou se eu fiz mal, depende de como eu tô me sentindo. É o que eu falei. Se você fez isso só porque você tá competindo com as garotas do pornográfico, mas você não curte fazer isso, então fez mal. Porque você está se ferindo. Eu estou fazendo uma coisa que não me agrada. Agora, se eu fiz, me senti bem e ele gosta, então me parece que estamos entrando num caminho que vai dar frutos positivos para ambos. Mas, óbvio, né? Nada impede também de que depois ambos cheguem à conclusão de que, por exemplo, Ah, não convém. Vamos parar com esse negócio que não tá rolando. Por isso que o casal tem que ter sempre muito o hábito de dialogar. Falar sobre o que está agregando e sobre o que não está agregando na relação. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.